Com o Ricardo Rubido, da Ótica Guarujá, e eu queria saber o que essa propaganda da Ótica Guarujá está fazendo aí nesse caminhão, Ricardo? Nós estamos dando a nossa parcela de contribuição para a cidade para ajudar a reduzir o lixo limpo. Essa é uma função de todo comerciante poder reduzir, de todo cidadão de bem, como diz a cooperativa CooperBem. Então quando a gente for descartar nosso lixo, que ele esteja limpo, porque ele será reciclado por uma grande empresa e dará sua contribuição para esse caminhão que vai fazer esse trabalho, que vai buscar o seu lixo limpo para reciclar. Obrigado, Ricardo. Valeu, parabéns pela participação. Obrigado.